Oiê, tudo bem por aí? Espero muito que sim, meu nome é Flávia, sejam bem-vindas aqui ao canal e hoje eu vou mostrar as minhas últimas comprinhas do mês de abril, um pouco aqui do mês de maio que ainda não acabou, mas já está quase acabando, enfim, espero que vocês gostem e já quero começar contando uma novidade que agora eu tenho um código de consultora lá na C&A o código é muito simples, meu nome é Flávia Madureira e você tem 10% de desconto em compras de qualquer valor então já vou começar mostrando as minhas comprinhas da C&A, uma delas é essa camiseta estava querendo muito camisetas com estampa, amei essa estampa trouxe também, trouxe, comprei né, trouxe aquela pessoa que, ai eu tenho parceria e já estou podendo trazer peça não, comprei, comprei essa daqui, os preços são ótimos, vou colocar aí na tela, acho que é R$25,90, uma coisa assim e com 10% de desconto, imagina né, maravilha e ó, comprei essa preta, todas são, todas as duas são tamanho vejo essa blusa aqui com uma outra peça que eu comprei, com blazer, com uma jaqueta pra fazer aquele visual assim, tipo, a blusa básica com uma calça de alfaiataria, por exemplo então fazer esse high low aí, de uma proposta mais básica da camiseta com uma proposta mais arrumada das outras peças e também da C&A, uma compra mais antiga do mês passado mas mais assim, perto do início do mês essa daqui provavelmente não vai ter mais aliás, vou deixar link, tá, de tudo que eu comprei e ainda tem link, vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado ó, tenho até fotos já com esta blusa vou colocar pra vocês ainda, não usei na vida real ai gente, paguei 40 reais nessa blusa, achei ela bem bonita a cor, essa questão de ter o laço aqui, o tecido que tá super na moda, né olha o detalhe do botão, enfim amei muito, amei muito, foi uma excelente compra, imagina, né com menos de 100 reais, ó, duas camisetas e uma camisa dessa nos dias de hoje, pressão, né mais uma compra que já apareceu aqui porque eu não me aguento eu sou doida pra usar e agora que eu gravo vídeo, eu já mato a minha vontade aqui mostrando pra vocês ainda não usei na vida real, né porque olha aqui como é que tá a sola dele esse escarpão, mas hoje eu vou mostrar em detalhes, né vou deixar as fotos aí de quando eu usei, né pra tirar foto e pra gravar pra vocês enfim, olha ele é muito maravilhoso dessa marca que eu sempre sempre quando eu vou gravar eu esqueço de ver como é que se pronuncia vai do Georgia B-shop e compro na da Fit ou na Zatine na verdade eu tenho três calçados dessa marca eu tenho duas botas e tenho agora esse escarpão gente, a qualidade do couro é maravilhosa a qualidade do calçado é maravilhosa as minhas botas eu já usei muito, 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 muito ano passado e te aconselho também a só comprar assim pelo site porque eu fui uma vez no shopping aí vi, né acho que tanto tempo sem ir no shopping tem um monte de loja que assim que eu não conheço ou um monte de loja que eu achei que só tinham lá enfim e eu, nossa, aquela loja e tal fui lá quando eu olhei a vitrine eu falei é Flávia só dá pra ser pelo site na promoção mesmo esse escarpão eu paguei R$94,99 R$95 e ele custa R$200 e trinho então o negócio é assim então vale super a pena eu não vou deixar o link desse porque já tá esgotado mas eu vou deixar o link de outro escarpão que aí vocês já vão direto lá pra da Fit fazem a festa tá bom? bem dessa marca só tem isso agora vamos às comprinhas da Renner que é o que tem mais quantidade aqui vou começar mostrando as compras mais antigas né tipo do mês passado até terminar com essa daqui que essa daqui tá vazia mesmo é feita agora essa daqui não foi praticamente do jeito que veio da loja eu só tirei as etiquetas mas vamos lá essa bolsa ainda tá na promo porque quando eu fui trocar o que eu comprei na internet eu vi essa bolsa lá eu acho que R$69,90 e se comprar pelo site tem mais desconto ainda né eu acho que pra padrão Renner tá barato mas ó essa bolsinha rosa tem dela em preto também mas eu acho que a preta não está na promoção eu amo a qualidade das bolsas da Renner deixa eu fechar aqui que eu guardo ela assim né com a alça pra dentro que eu acho que fica mais bonitinha aí ela tem esse detalhe aqui desse chaveirinho como eu falei né tem dela preta enfim eu acho essa bolsa muito bonitinha tava querendo uma bolsa rosa é isso esta é a bolsa outra coisa que já apareceu aqui aliás antes disso já deixou o seu like desse vídeo olha deixa o seu like se inscreve aqui no canal como eu já falo ó já tem uns vídeos aí pra dar uma bela maratonada hein que eu tô aqui ó na produção maciça tô muito feliz com o crescimento aos pouquinhos mas com o crescimento do canal tem pouco mais de 3 meses que eu comecei aqui enfim já tem uma galera que vem aqui em todo o vídeo se você não tem nada assim pra comentar coloca um emoji coloca alguma coisa mas vamos interagir até pra aumentar o meu engajamento me ajudar agora eu já sou uma monetizada aqui do youtube então se você quiser ver um anúnciozinho de 10, 15 segundos também ajuda vocês sabiam disso? que quando vocês veem os anúncios ajuda eu sei que tem anúncio que é gigantesco né que já apareceu aqui aliás essa bota é tão especial que já tem um vídeo só dela entendeu looks com bota off-white essa daqui foi uma saga que eu consegui comprar eu comprei por um preço eles remarcaram mais caro sabe enfim mas ó eu acho ela muito maravilhosa e ela é de couro mesmo tá ó o saltinho dela eu acho que essa daqui eu já mostrei ah eu mostrei no dia que eu gravei o vídeo mas em vídeo de comprinhas ela ainda não tinha aparecido deixa eu pegar umas blusas aqui peraí na verdade eu estou com algumas blusas mas a última que eu comprei foi essa daqui nesse tom amarelinho aliás eu fiz um look vou colocar aí pra vocês com no vídeo de looks com calça de alfaietaria preta é que já são alguns vídeos né então a gente dá uma confundida mas olha fiz o link aliás quando eu comprei essa blusa óbvio que eu não vou usar só com esse escarpão mas eu pensei já nesse link enfim essas blusinhas custam R$49,90 é lá na Renner acho que vale super a pena ó tô mostrando a última que eu já usei já foi lavada e trouxe as outras pra mostrar as outras cores que eu tenho não tem dela em preto juro que se tivesse preto tivesse branca eu teria comprado ó a primeira que eu comprei foi essa e pelo tempo que eu tenho de uso ela ainda está perfeita porque eu taco na máquina sem dó nem piedade e ela é só da Marfena tá vendo todas de tamanho M então ó aí eu comprei essa daqui primeiro aí agora eu já não lembro a ordem aí eu comprei essa depois eu comprei essa sem nenhuma certeza e por último essa amarelinha cartela de cores bonitinha né como eu falei com relação a bolsa rosa eu acho que são os tons que eu mais gosto né do que os tons muito vibrantes aliás acho que são os tons que estão na minha cartela na minha paleta que é primavera quente vou até pegar aqui aqui ó olha como é que os meus tons são mais suaves eu fiz com a Raia Albuquerque vou deixar o arroba dela aqui na descrição do vídeo e sabe o que eu achei mais maravilhoso? porque eu não fiz no começo da minha transição de estilo não eu fiz ali na metade e eu já tinha adquirido algumas peças e quando eu acabei a minha análise da coloração a primeira coisa que eu fiz foi olhar pras peças que eu comprei e eu fiquei meu Deus eu comprei todas as roupas na minha paleta sem saber sabe por quê? porque eu passei a ir comprar mais atenta ao que me vestia bem engraçado isso né adorei adorei recomendo a fazer isso aqui vamos lá ainda da Renner ah mais um que já apareceu aqui porque como eu falei eu não me aguento é esse escarpão de todas as compras que eu fiz inclusive dessas que estão aqui essa foi a única que eu comprei pelo preço que eu falei assim nossa tá muito barato que eu vou comprar mas eu não caio mais nessa ainda mais que eu vou gravar provadores então imagina como eu tenho que me controlar pra não sair comprando porque gente boa parte do que eu experimento são coisas que eu gosto e aí quando veste bem se eu tivesse dinheiro traria fato pra casa mas depois que eu comprei mesmo sendo uma compra assim comprei pelo preço depois que eu comprei eu falei assim realmente valeu muito a pena não só pelo preço porque eu tenho outro escarpão que é de salto fino a altura do salto não muda muito não é um pouquinho a mais mas esse daqui com esse salto eu vou usar muito mais ele tá super confortável enfim valeu muito a pena esse próximo item gente que saga desse short aqui eu vou contar pra vocês primeiro tinha uns favoritados lá na Shein mas os que eu tinha lá achei que iam ficar muito curtos e eu não queria eu queria um que fosse a vibe de mais bermudinha que eu pudesse dobrar e virasse mais pra short aí eu experimentei esse da foto que não é esse daqui quando eu decidi eu falei assim eu quero esse e eu gravei esse provador eu falei tem um de dois meses eu falei assim eu quero esse short não tinha mais no site não tinha mais umas três hoje não tinha aí eu falei tá tudo bem não era pra ser meu tá tudo certo e esse daqui eu experimentei num provador mas eu experimentei tamanho P eu acho se tiver foto eu coloco aí porque é tanta coisa que a gente experimenta né e aí não tinha M fui outras vezes gravar outros provadores e também nunca tinha o M era GGG no site não tinha e tal aí eu falei ah já tinha desistido dele aí quando eu fui fazer as trocas do que está aqui que eu vou mostrar pra vocês esse aqui eu comprei pelo site pra ter desconto eis que apareceu o M e o que eu fiz comprei ai meu Deus do céu parcelei pra não sentir essa facada de uma vez mas olha olha esse cinto aí tá vendo ele é preso aqui no short maravilhoso esse detalhe aqui atrás de elástico né porque ele fica bem ajustado ele tem um comprimento maiorzinho tem bolso eu vou botar nada no bolso mas tem bolso pra fazer o estilo na hora de tirar a foto e aí ele como eu falei ele é mais compridinho e tem a possibilidade de dobrar porque teve uns na reina que eu vi que ele era um acabamento meio cortado então dava pra dobrar e não dava e não dava pra dor e aí não dava pra fazer a dobra e ficar um acabamento legal esse daqui dá pra ficar um acabamento legal porque tá vendo ele tem aqui a barra melhor acabada porque tinha uns que tinha uma barra meio cortada enfim eu já tô doida pra experimentar aliás eu já tô doida pra mostrar pra vocês que experimentar eu já experimentei essa blusa aqui eu comprei pelo site mas eu fui trocar porque ela tava meio torta vocês acreditam nisso? quando eu experimentei na loja tava perfeita que eu experimentei aí eu comprei pelo site pra ficar mais barato e aí tava um lado um pouquinho maior que o outro falei ah não vou trocar porque enfim mesmo que custasse 5 reais é dinheiro olha tava sentindo falta de uma blusa branca uma blusa né mais arrumadinha olha o detalhe aqui da manga detalhe aqui em cima quando eu vestir vocês vão ver também né ela fecha aqui ó por botão mas esse fechamento por botão ele não é tão apertado ao ponto de precisar tirar o botão pra poder passar a cabeça porque eu fico um pouco irritada de colocar esse botão vocês também ficam? aliás já me diz né de qual comprinha vocês mais gostaram e para fechar mas não menos importante ah esse daqui ó já dá pra usar nesse look inclusive um blazer num tom terro tem mais alguma coisa? ah não um blazer num tom terroso olha este blazer mostrei lá no instagram aliás eu já usei esse blazer num provador e fiquei com ele e falei assim quando der o momento eu vou comprar quando der o momento eu vou comprar chegou o momento eu fiquei em dúvida entre esses dois vou colocar aí pra vocês as duas fotos dos provadores que eu fiz só que eu gostei mais desse porque ele é um pouco mais curto o outro é bem oversized acho que são uns 3 dedos 4 dedos quase além desse daqui e eu já sou baixa então achei que ficou demais e eu gostei mais do caimento desse daqui o outro é viscose que não sei o que e esse daqui 100% algodão mas olha isso aqui olha todo forrado esses forros da Renan estão um arraso vem o botão extra essa blusa branca também vem com esse botãozinho o mesmo branquinho básico eles colocaram o botão deixa eu ver o que mais que eu posso falar ele tem um botão né como eu mostrei ele tem bolso de verdade deixa eu ver sempre fico na dúvida oh oh acho que não não acho que não acho que é só um detalhe porque as vezes ele vem meio costurado e aí a gente abre esse daqui tá muito costuradinho eu acho que é bolso fake deixa eu ver desse lado é é bolso fake então agora vamos montar looks com essas peças se precisar eu coloco alguma peça a mais mas acho que o short preto vai casar bem com tudo isso então vamos pro espelho olha o primeiro look gente olha esse short deixa eu chegar pertinho aqui então ó a camiseta que vocês já viram depois eu tiro pra vocês verem o tamanho dela olha o short e esse elástico é tudo porque ele tá até um pouquinho larguinho mas o elástico dá aquela ajustada deixa eu mostrar o detalhezinho aqui pra vocês verem ó bolso aqui eu tô com a proposta não tô maluca não tá gente ó aqui é a proposta mais cortinho short e mais comprido bermuda coloquei com o escarpão agora deixa eu colocar tudo igual e ó já vejo esse look aqui com o blazer será que rola? vou colocar olha o blazer deletem né que ele tá amassado que ele veio da sacola mas ó pra ficar do tamanho olha adorei eu dobrei tá então agora tá na proposta short tá como eu falei ó que aí fica bem do tamanzinho do blazer deixa eu chegar mais perto embora eu já tenha mostrado esse blazer no provador não dei nenhum acabamento nele tá só pra vocês verem olha maravilhoso né só pra vocês verem como é que fica a manga ó tá vendo e agora eu vou dar uma dobradinha aqui ó agora sim com acabamento legal né eu falei que ia dobrar mas acabei só dando aquela arregaçada na manga ai gente amei esse look eu vou ficar paradinha aqui que eu vou tirar foto agora coloquei ó a t-shirt preta coloquei a bolsa só pra vocês verem aliás ela já apareceu aqui mas só porque também tem um tom mais clarinho aqui que é meio lilás pra fazer um link mas eu não sei na real se eu usaria a bolsa essa bolsa rosa com esse look aqui por exemplo e coloquei o escarpão que vocês também já viram em vídeo mas quis mostrar gente o que esse escarpão é confortável só tá faltando eu usar na vida real ó coloquei por fora só pra vocês verem vocês não vão me sair assim desse jeito de jeca não hein coloca nem que seja um pedacinho assim pra dentro tá pra marcar a sua cintura e definir a sua silhueta combinado agora comecei o contrário tá comecei mostrando como é a blusa na real ó e mais uma vez não sai assim agora eu vou colocar pra dentro ó coloquei pra dentro e é uma blusa que já dá um tchan né ao contrário por exemplo da camiseta se eu tivesse uma camiseta branca coloquei a bota mas como eu falei já tem vídeo aqui só com essa estrelinha mas eu não sei se eu usaria desse jeito com o short preto estou na dúvida o que vocês acham não sei se eu tivesse com uma jaquetinha alguma outra coisa preta não sei um blazer claro enfim mas tá tô mostrando os itens agora só falta uma blusa ó já deixou seu like? já se inscreveu no canal? só falta um look hein? não me decepcione não esqueça e ó pela tv dá pra deixar o like tá? quando você estiver assistindo o vídeo você coloca a sua setinha da tv pra cima que aí aparece se você quer entrar no canal e aparece pra você deixar o like aí você aperta e deixa o like último item é esta blusa que não combina em nada com este brinco acho que não né não sei enfim como eu falei ele é da CEA gente ele é muito muito maravilhoso e toda vez que eu olho pra ela eu só penso 40 reais 40 reais 40 reais aí até vale a pena né você investir em uma peça mais cara quando você já economizou muito em peças mais baratas falando em economizar aliás eu tô lembrando que eu ia botar a capa de celular nova da Shein e não coloquei eu não trouxe comprinhas da Shein porque as minhas compras foram muito aleatórias não teve nenhuma peça de roupa mas ó esse brinco eu mostrei lá no meu Instagram tá? se você não me segue lá vai lá me seguir mostrei a capa de celular deixa eu pegar aqui na gaveta só um momento mostrei maquiagem que eu comprei apareceu o tripec pra melhorar a iluminação mas ó agora deixa eu mostrar aqui pra vocês assim né que eu acho que fica melhor olha foi seis e pouca essa capa e aí ela tem aquele anel aqui ó ah ia usar nesse vídeo enfim mas o que eu queria falar é o seguinte vou colocar vocês no tripé pra gente conversar melhor antes de terminar o vídeo eu queria bater um papinho aqui com vocês sobre essa questão de compras assertivas né e de não comprar no impulso do preço como eu fiz com esses carpamas mas o que acabou virando uma compra assertiva e se também assim se eu me arrependesse eu tô sempre na Renner teria trocado mas tirando esse escarpão tudo que eu mostrei aqui foram peças e itens que eu queria muito comprar então assim eu queria muito uma bolsa rosa eu queria muito uma blusa não essa né enfim mas eu amo essa blusa tá a questão não é essa porque eu não tinha uma cor exata que eu queria comprar eu queria uma blusa que eu olhasse que eu amasse e que remetesse a cetim a seda quando eu fui na Renner pra decidir sobre o blazer eu experimentei uns 4 ou 5 blazers nesses tons porque eu queria um blazer de tom terror então assim eu olhei o blazer verde nossa que bonito eu olhei o blazer rosa nossa que lindo mas eles não estavam na minha lista aliás vou deixar a minha lista do ano passado que eu até mandei pra uma amiga esses dias que também tá nessa inquietação da transição de estilo falei olha não estou te dando essa lista te mostrando essa lista pra você usar pra você né porque a lista tem que fazer sentido pra quem está ali montando as peças desejo mas mesma coisa a bota of white o escarpão eu queria um escarpão claro já que eu só tinha um preto né um outro preto as blusas lá da C&A as camisetas de algodão eu entrei na C&A eu peguei umas 4 ou 5 eu nem experimentei que eu falei ah que tamanho é o M7 mas eu queria camisetas estampadas então façam isso foquem as suas compras em peças que você tem certeza que você tá precisando que você tem certeza que vão fazer todo sentido pra você e que você vai conseguir usar muito esse short por exemplo não foi um item barato eu acho que eu nunca comprei um short tão caro mas não comprei o de 90 da Shein eu adoro comprar na Shein mas porque esse daqui eu amei muito então muitas vezes a gente fica gastando dinheiro com aquelas pecinhas que tão baratinhas na promoção que né são ali mais ou menos que você comprou pelo impulso ao invés de guardar esse dinheiro e gastar com uma peça como esse short que eu amei eu tô aqui apaixonada por ele e que tá fazendo todo sentido pra mim que eu queria muito que tava na minha lista de desejo de peças para esse ano tá então essa é a minha dica falei demais agora no final do vídeo mas é isso tá bom a gente se vê no próximo vídeo obrigada por estarem aqui até o final um beijo e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau não dava pra dobrar ai meu deus dobrar não dava pra dro meu deus não dava pra dobrar não dava para se eu falar pra não vou conseguir para dobrar e não dava para dobrar ai ficou muito formal e não dava pra dobrar gente tchau tchau